Um em cada dez adultos vive com diabetes no mundo. São mais de 537 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos com a doença e quase metade ainda não foi diagnosticada, acreditem. Neste ano o Dia Mundial do Diabetes celebrado hoje marca também os 100 anos da primeira aplicação de insulina. Informação e mudança de hábitos são ferramentas para conter o avanço da doença. Esse é o assunto do nosso estúdio aberto. A gente conversa com a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Minas Gerais, Patrícia Fulgêncio. Doutora Patrícia, agradeço pela participação. Doutora Patrícia está em Tiradentes, cidade histórica aqui em Minas, junto com demais colegas endócrinos e também para falar, para pensar e para estudar diabetes. Não é isso, doutora Patrícia? Obrigada pela disponibilidade em falar com a gente. Oi Adriana, eu é que agradeço o convite. É tão importante nesse Dia Mundial do Diabetes falar sobre a doença e conscientizar a população. Realmente eu estou aqui com colegas e a gente está terminando o congresso mineiro de endocrinologia e metabologia e nós estudamos muito aqui vários aspectos do tratamento do diabetes. Doutora, eu queria... É um prazer estar aqui. Ah, o prazer é nosso. Vamos começar falando então a respeito desse lema, né, esse ano, a campanha do Dia Mundial do Diabetes trazendo a necessidade da informação e trazendo a necessidade da educação como forma de prevenir o avanço da doença. Informação e também mudança de hábitos, não é isso, doutora Patrícia? Tudo isso necessário, né? Exatamente. A campanha hoje, eu achei muito interessante o lema da campanha, educação para proteger o amanhã. E isso é o mais importante, não só para prevenir o diabetes, mas também para prevenir as complicações do diabetes em quem já tem a doença. A gente sabe que o diabetes tipo 1, a gente não consegue prevenir, né, é uma doença autoimune, mas quem tem diabetes tipo 1 pode ter vida longa, com qualidade, sem complicações, se fizer o tratamento da forma correta. E a gente só... E o diabetes tipo 2, nós conseguimos prevenir ou retardar o aparecimento da doença com algumas mudanças de hábitos de vida, naquelas pessoas que têm maior predisposição. Então, a educação, ela é a base, né, para prevenção, tanto de novos casos de diabetes tipo 2, mas também de complicações crônicas para quem já tem diabetes. Então, é essencial que as pessoas tenham informação de qualidade, né? É, e conversando com outros especialistas também, nessa nossa experiência e entrevistas que a gente vai, a gente vai estudando junto com vocês e junto com os nossos ouvintes, né? A gente vai aprendendo muito. E costumam dizer, alguns especialistas inclusive já me falaram, que a alimentação do diabético é uma alimentação super saudável, que todos nós deveríamos seguir para ter condições boas de vida, né? Os hábitos de vida de uma pessoa diabética, aquela pessoa que pratica atividade física, que controla, né? O excesso de alimentos gordurosos, alimentos doces. Esse hábito, o que eu quero dizer é o seguinte, ser diabético já não é mais sinônimo de pessoa que não pode praticar atividade física, ou uma pessoa que não pode, ou que tem muitas limitações na alimentação. Isso tudo mudou muito, né, doutora Patrícia? Mudou muito. Inclusive, assim, ter diabetes não limita a pessoa em nada. O estilo de vida que uma pessoa com diabetes, que ela segue, é o estilo de vida que todo mundo deveria seguir, que é ter uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos diários, que são super importantes, inclusive para a manutenção da saúde como um todo, não só de quem tem diabetes, mas da população em geral. Saúde cardiovascular, já tem vários estudos que mostram que a gente consegue evitar ou retardar o aparecimento de câncer com atividade física, 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. Então, o hábito de vida que a gente indica para quem tem diabetes é o hábito de vida que todos nós deveríamos seguir. É o hábito de vida saudável que vai garantir uma saúde boa, né, e na população em geral, não só em quem tem diabetes. Então, muitas pessoas com diabetes têm mais saúde do que quem não tem diabetes. Pois é, olha só, vamos seguir, né, os exemplos, os hábitos de vida saudáveis são sempre inspiradores. A gente precisa dar o primeiro passo, né, e seguir em frente. Exatamente. Doutora Patrícia, e os 100 anos da aplicação, da primeira aplicação de insulina, o ano de 2022, traz essa marca? E eu queria que a senhora falasse a respeito disso e a respeito também da evolução no tratamento, né, do diabetes. Olha, a insulina, tem muitas pessoas, às vezes a gente vê que quem tem diabetes tipo 2 tem um pouco de medo da insulina, né, ou às vezes pessoas que relacionam a insulina com alguma complicação do diabetes. A gente que trata diabetes chama a insulina de elixir da vida, porque foi só depois da descoberta da insulina que pessoas com diabetes tipo 1 passaram a ter uma sobrevida maior. E com a evolução do tratamento, com a descoberta de novas insulinas que são mais fisiológicas, né, que imitam mais o que o corpo da gente faz, as pessoas hoje, pessoas hoje com diabetes que dependem da insulina, elas podem ter uma vida normal, uma vida longa e sem complicações. Então, a insulina, desde que foi descoberta, ela tem sido aprimorada a cada dia, justamente pra gente tentar imitar o que o corpo faz, né, com a secreção de insulina. E a gente tem hoje excelentes insulinas pra, né, melhorar esse controle do paciente com diabetes. O Cristian tá perguntando aqui, Adriana, eu quero fazer uma pergunta pra doutora. Os cuidados que precisam tomar aquelas pessoas pré-diabéticas, o que que a gente pode falar pro Cristian, doutora Patrícia? Excelente pergunta, Cristian. Primeiro, vamos lembrar o que é o pré-diabetes. O pré-diabetes, ele não é uma doença. Na verdade, ele é um sinal de alerta, de que já existe alguma coisa diferente, né, no metabolismo da glicose, que se essa pessoa não mudar o estilo de vida, ela tem mais chance de desenvolver diabetes nos próximos cinco anos. Então, é como se fosse um sinal amarelo. A pessoa com pré-diabetes, ela deve mudar o estilo de vida. O que que é isso? Primeiro, se ela tá acima do peso, ela deve tentar perder peso, mas perder peso com orientação de um profissional capacitado. A gente sabe, por estudos, né, que a perda de 7% do peso, ela já é capaz de retardar ou até impedir a progressão do pré-diabetes pro diabetes. Outra coisa, mudar a alimentação. Isso não quer dizer que a pessoa não possa mais comer o que ela gosta, né, alimentos com gordura ou com açúcar em pequena quantidade, né, isso significa que ela precisa passar por uma reeducação alimentar, né, é individualizada, voltada para as necessidades dela, também orientada por um profissional, no intuito aí de perder peso, se for necessário, de reduzir o consumo de carboidratos simples, de reduzir o consumo de gordura saturada. Lembrando que reduzir não é evitar, não é deixar de comer completamente. E a atividade física que é super importante. A prática de 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, ela também demonstrou reduzir progressão de pré-diabetes pro diabetes, ou até também evitar essa progressão. Então, a gente deve tentar agir justamente no pré-diabetes, tentar detectar mais esse estado pré-diabético, pra tentar impedir a progressão pro diabetes tipo 2. Agora, durante o pré-diabetes, a pessoa já tem alguns fatores de risco pro coração, né, a gente fala que o corpo de uma pessoa que tá muito acima do peso, com gordura acumulada na região da cintura, que é um corpo inflamado, que já tem algumas substâncias que aumentam o risco cardiovascular. Então, o tratamento, ele deve ser iniciado no pré-diabetes. Agora... É uma patologia, mas é um ator de risco. Ah, pois é, doutora. Muito bem. Espero que a gente tenha respondido a contento aí o nosso ouvinte. O Adriana aqui, doutora Patrícia, o pessoal fomentando a participação da senhora aqui, fomentando a participação de perguntas, viu? Adriana, pergunta pra doutora Patrícia, como é feito o exame glicado? Aquele em que... Deu pra entender? Exame glicado é isso mesmo, doutora Patrícia? É Fernando do bairro Leblum. A hemoglobina glicada, né? Isso, deve ser. É... É, Cris, qual que é o nome? É o Fernando. Ah, Fernando. Oi, Fernando. O exame chama hemoglobina glicada. É um exame de sangue, normal, nem precisa de jejum. Mas a hemoglobina glicada, ela vai te mostrar a média da glicose nos últimos três meses. É um exame que reflete a média do controle da glicose nos últimos três meses. A hemoglobina glicada também pode ser utilizada como um critério para diagnóstico de diabetes, de diabetes méritos, né? Mas não de forma isolada. Ela tem que... A gente tem que ter dois exames alterados ou está associada a uma glicemia de jejum também alterada. E a hemoglobina glicada é muito utilizada para o segmento do tratamento do diabetes. Hum, muito bem. Então, a gente respondeu aqui ao Fernando. Fernando, doutora, eu queria que a senhora falasse também em relação ao comportamento nosso durante o período de pandemia. A gente está colhendo alguns frutos, né? Agora, desde que a pandemia deu uma trégua, agora a gente está voltando também aos cuidados por causa das subvariantes e tudo mais. Mas o que que de legado deixa a Covid no que diz respeito ao diabetes? Porque, de certa forma, influenciou em tudo, né? Olha, é. Acho que tem dois aspectos aí na pandemia. Primeiro, ela ensinou para a gente a importância do cuidado com a saúde. Não só de quem tem diabetes, mas a população em geral aprendeu. Quem estava acima do peso, com diabetes descompensado e teve Covid, evoluiu de uma forma pior. Então, é importante a gente manter a saúde independente de ter ou não diabetes. O que é se manter saudável? Se manter num peso saudável ou no melhor peso que você conseguir, né? Fisicamente ativo, praticar atividade física. Lembrando que praticar exercício não precisa estar indo na academia. Quem não tem acesso pode fazer caminhada. Hoje a gente tem várias formas de fazer atividade física. E alimentação também é muito importante. Algumas pessoas, durante esse período da pandemia, elas negligenciaram um pouquinho o tratamento. Não por culpa delas, talvez, até por falta de acesso, né? Porque muita coisa fechou, quem dependia do SUS ficou um pouco sem acesso a tratamento. E a gente viu uma piora do controle glicêmico nesse período. E várias coisas contribuíram para essa piora. A ansiedade existia, uma insegurança muito grande, né? Foi uma fase muito difícil, eu acho que, para a grande maioria das pessoas, de muitas incertezas. E essa ansiedade, ela contribui para aumentar a glicose. Além disso, as pessoas ficaram mais em casa e muitas se alimentaram de forma incorreta nesse período. Até por conta da ansiedade, acabaram comendo mais e ganhando peso. E ficaram muito tempo sem ir ao médico para avaliar o controle da glicose. Então, o que a gente notou durante a pandemia foi uma piora do controle do diabetes em algumas regiões. Não só por falta de cuidado consigo mesmo, mas também por falta de acesso à saúde. Então, mostrando o tanto que é importante a gente estar sempre atento. Indo ao médico, conferir quem tem diabetes, precisa visitar o médico. Pelo menos a cada três meses ou a cada seis meses. Fazer exames, né? E estar sempre atento aí ao peso, à prática de exercício físico, aos valores da glicemia. Para a gente manter a saúde do jeito que tem que estar. Muito bem, doutora Patrícia Fulgencio. Ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Minas Gerais. Doutora Patrícia, a gente poderia ficar aqui por horas conversando e teríamos participações aqui de ouvintes. Portanto, eu renovo aqui o convite para que a senhora, em uma nova oportunidade, esteja conosco também. Até para trazer as novidades aí desse congresso que vocês estão participando aí em Tiradentes. Lugar melhor não poderia ter para o congresso, né, doutora Patrícia? Patrícia, é. Realmente, é uma cidade muito bonita, né? Pois é. Não tem lugar melhor para fazer um convineiro. Uma cidade que representa muito Minas Gerais. Isso é muito bom. Adriana, foi um prazer participar com você. E eu quero deixar aqui a mensagem da importância da educação de qualidade. Não só para quem tem diabetes ou para quem convive com uma pessoa com diabetes, mas também para os profissionais de saúde. É importante que as pessoas tenham acesso à informação correta. Porque é a informação, a educação em diabetes que contribui muito para a gente melhorar o controle da glicose, para reduzir número de complicação, para reduzir incidência de diabetes tipo 2. Então, a gente tem que trabalhar nisso, divulgar mais informações corretas para a população, para os profissionais de saúde que têm menos acesso à informação. Então, parabenizar vocês por esse papel aí, né, de divulgar, de divulgação de informação. Isso é tão importante, principalmente no Dia Mundial do Diabetes. E agradecer muito pelo convite, por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, viu, doutora Patrícia? Obrigada, uma ótima noite, um bom feriado para a senhora.